As vacinas contra a Covid-19 têm algum efeito colateral para as crianças? Existe alguma coisa que eu devo me preocupar? Gente, eu sei que essa dúvida do histórico anterior pode ser a dúvida de muitos pais e muitas pessoas com relação às vacinas contra a Covid-19 para crianças. Eu fiz um trabalho junto com o YouTube e a doutora Ana Escobar responde essas e outras perguntas para vocês que têm dúvidas com relação às vacinas. E eu vou deixar aqui o link para vocês assistirem lá no YouTube, no canal do YouTube Brasil, a doutora Ana esclarecendo essas e outras questões em relação à vacina. Ela está se acostumando ainda com os passeios. Eu acho que ela não passeava, né? E aí agora são super amigas, viu, gente? Só tem uns arranca-rabo de vez em quando, mas elas são super amigas agora. A Estite já perdeu um brinco, né? Meu Deus! Tem alguém cansada depois do passeio! Olha isso! Hoje a Estite é uma atleta, ela não cansa mais. Como a Mel não está acostumada com o ritmo da galerinha, né? Péu d'água, né? A Mel, gente, a Mel, ela tem raiva deles dois, mas ela não faz nada, é só raiva mesmo. Aqui o Castanha. Anda, Castanha! Aí de vez em quando ela dá um latido neles, ó. Mas eles são amigos, né, Caju? Caju, gente, não se aquieta, como sempre, continua danado, né? E é isso, meu povo, aí, meu bem, ele dá uns beijos, aí depois ele dá uns pega no... O que é isso? Ó, vocês não vão brigar embaixo de mim, não, né? Pelo amor de Deus! O que é que tu quer, meu amor? O que é que tu quer, doido? Ô, Castanha, quer isso, gente? Também na piroca do outro, eu, hein? Ei, Castanha... Gente do céu! Castanha, não comece, viu? Não comece, por favor, você não é doido? Ora, mas... Olha, gente, rindo, olha como é sem vergonha, olha. Tão sem vergonha, tão sem vergonha. Tão safado, meu Deus do céu, seu safado, mãe.